Olha aí a música, tira essa merda. Olha aí o Dan, tira a merda da música. Não é música das gajas, mano. É mesmo que eu vou atrasar do puto. Não sabes o que é isso. Dan, estás com ganha fina nesses cornos. É frete. Já está a começar a ficar igual ao pai. O pai agora é o frete. Vamos ao B, cara. Está bom já, hein? Está bom. Oh, bora lá despachar isto, cara. Vai atacar o B. Vamos lá, vamos lá, puxa, caramba. Vamos fechar o B. Ele já está a parar. O frete, cara. O frete. Guarda-me, o gajo. Não tem ninguém. Vou plantar. Sai do afeto. Não tem quem é a bomba. Não, não. É só o bloco, as gajas. Oh, é que não. Oi, pê, edita. Tem um terminal de eles, tem um terminal de eles. O cara joga muito, caralho. Já acabou, é tão lindo. O cara joga. O cara joga. O cara joga. Vá para o próximo round. E o frete. Não, não. Repede isso. Despacito. Poxa de merda. Poxa de merda. O que é? Andar vai para lá Eu tenho que te bailar contigo E as três podem vir, que andas atrás dos mongolites Isso é o fredo, caralho É o pedão? Dá um tiro Não tiro, caralho Ai, não sou de todo Não há caralho Não está nem, nem está um criminal deles Ok, eu fico aqui Oh, puto não morre, caralho, está o nosso quieto a descer E essa merda da merda Estão no dois no biel, vamos ver Dois lá em baixo Dois à direita Oh, meu filho A volta A engueira ali Vai, vai, vai Ah, filha da puta Aí, um shot, ele subiu para onde, puto Um gato vai, um gato Está de ser bom já, né? Nós perdemos essa round, mas ainda não está terminado Está de ser bom Acho que isso é um patriche, caralho Meus montes de merda, morreram os dois Dungue, Ander, isso é fredos, caralho Isto é um patriche, e já não conseguimos ganhar mais essa merda É uma série Agora outra vez no b No bem, no bem É isso aí, só o Dungue, já, caralho Não, não, não É uma série É uma série É uma série É um fred, caralho É um fred É um fred O que é essa merda, caralho? Ele está apontado É um fred Olha, está uma aqui A frente de impressoras É um fred É um fred É um fred É um fred Aê 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 aê! Já tô com a caralha! Veja uma bomba! Bota-se puta da maia! Aê aê aê! Já a bomba danha macaco! Tá tudo direita macaco! Cá aí, dá a nossa atrasada, metal. Ele apareceu atrasado! Traste-a! É isso aí, bairro! Temos que jogar isso aí! Vamos, caralho! Sra.rubre joga em cada vez. Bristadestocka! Não pôr o Break em frente... Esse cara, que é bom pra jogar com ele! Ganhamos 6 a 0. Vamos jogar 5 a 5 contra a garota. Vamos jogar 5 a 5! Vamos jogar 5 a 5! Sra.rubre e destrua. Defenda o objetivo Entendemos muito a carai Tem um terminal deles ao frente Olha cara, se estiver pela direita mata deles Está um ponto deles, caí ficam encravados na caralho da parede A avança para o AI estava um terminal deles Vá e aí um esquete Outro aqui Vá e aí um esquete Está um ponto deles Na cima do comboio Desneade, desneade Na cima do comboio, faz mira Poucas Não, não se cabe Ele está no ponto Ele está no ponto Ele está no ponto Ele está no ponto Para trás Está bom já? Está bom já Suicida-te Tu viste... Está bom já Está bom já Não está bom já Vamos jogar 40 É Gan da 40 Mano, o Eker O Eker, que é Eker, está a mandar 0-3 Caraca Eker É só falar de discord Agora vai falar sempre discord Certo Fpresso Vamos lá 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 Se você trouxe a ar, só o lança Tinha de ar Não é? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem Vem Não vou subir esse retorno Ah e tem um canto carranho Estão com barra aqui mas Estou com barra carranho Mata o gajo carranho Dois o Rana da Nade Jorral Joga para carranho Arranada Arranada Porto e Marques a merda Pula doce Oh está bom já É um ferrete Está bom já mas todos Sim 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 Isso é um dólar no Paypal não jogas mais comigo Ame Onde a ponta deles Onde a querelle Onde a ponta deles Onde a ponta deles Eles vão abrir Eles vão abrir Os poços Vou apanhar um rumbo Apanha Onde a ponta deles Mas eles vão abrir Tem noção Um em cima do tomboy Parece que me matou Quem é que vem me rasgumboy Está a puxar as caridade Olha 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 Está um top secretorres 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 Do nosso botes Do Will Bob Ou O Joga muito caralho Eu vou jogar muito! Bom cover! Vou dar um cover! Vem dar cover! Vem dar cover! Vem dar cover! Não, porra que esta agindo foda! São gays! Em botar, vamos botar! Vamos lá! Vamos lá! O que você está indo! Vamos lá! É um lugar É um lugar Estão na ponta deles Ema Onde é essa merda caralho? Estão na ponta deles A impressora, a impressora Queiraia Estão na ponta deles ainda O cara é mesmo Com os timings Ficomboia Queiraia A nossa aqui é tudo Puxou, puxou Ui, subiu, subiu a nossa, está aí à direita Breaks, mete aí na ponta dos magias Um gajo Está bomba Estás mesmo mal, caralho Morrendo é cara Está bom É cara, tem um trigger Caralho Trigger de cérebro Trigger de cérebro Mas de jeito daí sim Protegue os objetivos Vem Fred Vem Fred Vem 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 Começaram Vamos Getar Vamos Getar Vamos Getar Vamos Getar Vamos Getar Com Getar Espire Bomba Drop prévenciam After É No Com o Está complicado Mano, esse não vale, Leandar Pode ser Claro E aí E aí E aí Eu ia dar um quick, estás a ver na frente Só que aquela merda de bala não entrou No carregador E aí E aí Olha o mapa Tão de volta Tão de volta Tão de volta Ah, tem que ir em clip Olha o mapa Tão de volta Tem que ir na frente E aí E aí E aí E aí E aí